Música Alô galera de Sete Lagos, aqui quem fala é o Marcos Rocha Estou viajando nesta segunda-feira para o Mundial em Marrocos Espero estar representando bem a nossa cidade A cidade muito querida por mim Estou levando uma bandeira para quando tudo ocorrer bem A gente está dando a volta olímpica Eu posso estar estendendo ela Nossa bandeira em Marrocos E pedir a força de todos A torcida de toda a massa atleticana Para que as energias positivas possam chegar até lá E que nós jogadores possamos fazer o nosso melhor E no final todos comemorarem juntos Música